Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lande Querendo e hoje então, tá certo? Vai responder uma tag no canal. Bom, esse é a tag verdadeira, tá certo gente? Se chama 20 fatos literários sobre mim, tá certo? Eu vou deixar o link do vídeo onde eu vi, tá certo? Lá embaixo na descrição do vídeo. E se eu encontrar assim, eu deixarei também o link do canal que criou essa tag em cima. Só que eu encurtei a tag, tá certo? Porque eu achei algumas perguntas ali um pouco, não vou dizer, desnecessárias em si. Mas bom, eu encurtei a tag e deixei ela somente como 10 fatos literários sobre mim, tá bom? Lembrando que são fatos literários, não fatos em si de pessoa, em si, tá bom? É só literário, ok? Pra fazer o vídeo mais pra frente, onde eu faço 10 fatos sobre mim, né? Que aí eu conto 10 fatos exatamente sobre mim, mas aqui vai ser somente literário, ok? Vamos em si pra primeira pergunta, tá bom? É, sou fã incondicional do autor ou autor em si. Gente, é o seguinte, essa pergunta tá assim um pouco confusa, porque tem vários autores em si que eu gosto, tá certo? E que tem resenhas aqui no canal que eu já fiz e eu vou citar 3, tá certo? Mas é o seguinte, tem outros provavelmente que eu gosto muito mais do que os que eu citei aqui. Mas os que eu tô lembrando agora, tá certo? Foi Tolkien, tá certo? O Charles Dickens e também o Kafka, mas eu também gosto do Marcelo de Assis, tá certo? Eu também gosto do José D'Alencar, eu também gosto... Enfim, se eu for contar, mas como é só um autor, sei lá, eu vou colocar o... Não sei. Mas bom, eu vou deixar entre... Veja a playlist e resenha aqui do canal, eu vou deixar o link lá embaixo E aí você vai... Vai vendo algumas resenhas de livros cárcelos aqui no canal e vocês vão perceber que são muitos autores. Não tem como eu falar somente um autor aqui pra vocês, tá certo? Bom, a segunda pergunta em si. Leitura que mais me custou tempo? É, eu vou citar uma leitura que mais me custou tempo por causa em si de tempo para eu gravar os vídeos em si. Eu precisei dar aquela pausa em si, que foi o David Copperfield, do Charles Dickens. O que aconteceu é o seguinte, eu fiz um projeto aqui no canal chamado Lendo David Copperfield, Da qual eu vou deixar a playlist lá embaixo na descrição do vídeo. Só que nesse projeto, eu consisti em ler três capítulos ou quatro, semanalmente, e eu resenhar esses três ou quatro capítulos toda sexta-feira. Só que como tinha semanas em si, que eu estava muito encarregado em si da escola, tá certo? Então demorou aí, eu boto uns bons meses em si, pra eu completar a leitura. E o difícil não foi nem a questão de ler realmente todo o livro, mas foi a questão mesmo do tempo, né? Negociar o tempo, o tempo de gravar, o tempo de postar também aqui no canal e de editar também. Então por isso que eu demorei mais, mas não foi só por causa da leitura não. Porque se fosse por causa da leitura, eu teria terminado em um ou dois meses, né? Porque a leitura de Charles Dickens em si é bem fluida, então não atrapalha muito na linguagem em si, né? Esse livro tem uma linguagem muito fácil, quer dizer, fácil na vida do possível. Então eu leria mais rápido, mas por causa do canal e por causa do projeto em si, demorou. E até foi por isso que quando eu terminei o projeto em si, eu demorei pra fazer outro projeto. Porque como em si eu acabei o DVD de cópia, eu via que estava muita pressão, então eu resolvi dar uma paradinha em leituras conjuntas aqui no canal. Mas caso você queira alguma outra leitura conjuntas, deixa nos comentários que eu vou querer saber, tá bom? Terceira pergunta em si, tá bom? Não suporto o gênero literário. E aí, gente, eu sei lá, eu gosto de muitos gêneros, é difícil dizer um gênero literário que eu não gosto, não gosto, não gosto mesmo. Mas assim, um gênero literário que eu não leio muito e que, assim, não me agrada tanto, assim, como eu queria gostar, é o autoajuda, tá certo? É um tipo de gênero literário que eu me mantenho um pouco afastado em si, porque como o próprio nome já diz, né? Autoajuda. Mas bom, vamos lá. Quarta pergunta. Minhas três editoras favoritas, né? E aí, editoras de livros favoritas, né? Eu vou citar três. Mas é claro que eu gosto de outras e outras enzimas, vamos lá. Gosto da Darkside, gosto da Nova Fronteira em si e também gosto muito, tá certo? Da Companhia das Letras. Essas são as três editoras que eu gosto muito. Mas assim, gente, eu também gosto de outros editores em si, que se eu for citar aqui, ficam aí só essas três editoras, tá bom? Mas a Nova Fronteira tá lançando coisas muito bem interessantes ultimamente. Bom, quinta pergunta. Nunca li e me envergonho de nunca ter lido. E aí eu vou citar um autor e aí vocês já tiram em si por si as obras desse autor que você tá aqui. Um autor que eu nunca li, gente, que eu me envergonho muito, tá certo? Desculpa, mas dá vergonha, vai. É o Shakespeare. A coisa seguinte, gente, esse autor em si tem várias peças, né, até atrás. E é um grande autor, né, da literatura em si, é um todo, né? É um grande autor. E a gente tem Hallett, né, tem o Romeo e Julieta e sim, gente, eu me envergonho de lido. Mas não é um autor que me chama, gente, de uma forma de outro. Porque quando eu vejo as pessoas comentarem sobre as peças dele, né, como Hallett e outras em si, eu não sei lá, eu não sei o incentivo de ler esse autor. Mas com certeza, quando eu ler ele vai ter resenso aqui no canal, porque eu sei que é um grande autor da literatura mundial, universal, né? Bom, sexta pergunta. Coleciono livros na cara, né? Bom, sexta pergunta. Leio ao mesmo tempo? Sim. E é uma coisa que eu também gosto muito, porque exercita mais a mente, né? Quando você pega um livro pra ler, aí você pega outro, né? Exercita mais a mente em si. Mas tem vezes em si que eu não leio tudo ao mesmo tempo. Tipo, eu pego o domingo e leio, sei lá, cinco livros ao mesmo tempo, três, dois livros ao mesmo tempo. Não, eu leio um livro, tem dias que eu não tô pra ler, tipo, assim, vários livros ao mesmo tempo, entendeu? Mas eu leio sim ao mesmo tempo. Bom, oitava pergunta, né? Lendo no momento, e aí eu vou deixar na descrição do vídeo, o vídeo do que eu estou lendo, hashtag 23 aqui no canal. Lá vocês vão perceber as leituras que estão em andamento desse mês, tá bom? Bom, nona pergunta. Já abandonei a leitura de... Que eu me lembre assim, abandonar a leitura em si eu nunca abandonei não, tá bom? Então, eu não me lembro. Mas eu quase abandonei o Silmarillion de Tolkien em si. Porque eu achei tão, sei lá, tão difícil em vários quesitos ali, né? Tão difícil de eu entrar naquelas histórias em si, que eu quase abandonei aquele livro. Mas eu não abandonei não, e eu não gosto de abandonar a leitura. Se eu compro um livro, se eu tô lendo esse livro, eu tenho que ler, tá certo? Comigo é assim. Mesmo que seja duro ler aquele livro, mesmo que tenha sido tão chato, eu tenho que ler aquele livro. Bom, décima pergunta já, né? Li mais de uma vez. E aí eu vou dizer dois tipos de livros de contos. Gente, eu leio assim. Tem leituras que eu gosto de começar de novo pra entender mais. Tem leituras que eu sinto desejo de reler em si. E eu vou citar pra vocês um cântico de Natal do Charles Dickens em si. E é o seguinte, gente. Eu gosto de reler esse livro porque é a minha história de Natal favorita. E eu sempre choro no Natal quando eu leio esse livro. Eu já li ele já mais de duas vezes ou três vezes. E todo o Natal, tá certo? Dia 24, 25, eu sempre leio esse livro. É um livro bem interessante. E eu também gosto de reler também os contos dos Irmãos Green. Quando eu tenho vontade de embarcar nessas histórias de padres e tal, eu gosto de dar uma relida nos contos. Mas eu não faço resíduos aqui no canal não, óbvio, né? Quem não conhece esses contos, né? Bom, eu vou dizer uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, tá bom? Pra gente levantar uma discussão aqui. A décima primeira. Nunca li, nunca lerei. Um livro que eu nunca li, nunca lerei, gente. Assim, gente. Eu sempre coloco na minha cabeça que nunca diga nunca, né? Mas assim, tem alguns gêneros literários que eu mantenho afastado como o autoajuda. O autoajuda, mas não significa que eu não sinta, às vezes, o desejo de ler alguns autores em si dentro desse gênero. É, assim, dá algumas vontades de entrar ali naquela faminha literária em si, né? Mas assim, é um gênero literário que eu não, assim, leio com muita frequência o autoajuda. Mas isso não quer dizer que eu me mantenha afastado de todos os livros e de todos os autores desse ramo, tá certo? Bom, é isso até que foi isso. Não esqueça de verificar os links lá embaixo, na descrição do vídeo, das resenhas que eu fiz desses livros que eu citei aqui. À medida que eu fui falando dos fatos, né? E mais pra frente eu faço mais outros 10 fatos literários sobre mim. Ou então, mais pra frente em si, eu faço 10 fatos sobre mim, tá bom? E aí, o que vocês acham? Mas, bom, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal também, que é muito importante. Não esqueça de ativar o sininho também, ok? Dar seu joinha e comentar aí embaixo também alguns fatos literários sobre você. Até o próximo vídeo.